Nós, jovens, somos cerca de 160 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe. Muitos de nós não terminamos a educação secundária. Dia após dia, encontramos dificuldades para sermos incluídos no mercado de trabalho. Somos muitos os jovens que não estudamos nem temos um trabalho remunerado. Muitas mulheres não têm outra alternativa a não ser se dedicar a trabalhos domésticos e de cuidado. A inclusão social dos jovens é um dos desafios mais importantes da América Latina e do Caribe. Para a CEPAL, são necessárias políticas específicas de educação e emprego, que contemplam planos de conciliar vida familiar e as tarefas de cuidado, mas também ações em saúde, participação política e acesso à cultura. É necessário enfrentar a violência que os afeta, tanto como vítimas como vitimários, e que os estigmatiza. Deve-se melhorar o acesso dos jovens à tecnologia e torná-los participantes das decisões que afetam seu desenvolvimento. Qualquer política dirigida à juventude deve ser integral e construída com um enfoque de direitos. A integração dos jovens é um componente crucial da Agenda 2030. Porque somos atores-chave para o desenvolvimento com igualdade da região. Antes da passagem, atrás do Caribe e na לה IRFEMAN. Amém.